Comprou um computador ou notebook novo ou formatou aquele velho amigo que você tem aí na sua casa? Então, hoje eu tô trazendo uma lista de programas pra você que não pode faltar nem num computador novo, nem num computador apenas formatado por você. Sim, esses programas vão servir pra você que usa o Windows 11 e também o Windows 10. E eu fiz esse vídeo justamente daquela maneira que você mais gosta, totalmente grátis. Gostou da ideia? Então, simbora pro vídeo. Fogo! Mais um barpe na área, trazendo mais uma vez pra você. Super dica da semana. Pra você, eu fiz essa seleção de programas essenciais e confiados, totalmente testados. Livre de spyware e vírus. E tudo mais que a nossa internet pode trazer quando a gente baixa programas de determinados sites não conhecidos. Você entendeu o que eu tô querendo dizer? Não precisa se preocupar, não precisa sair por aí procurando na internet, porque eu juntei tudinho aqui nesse vídeo pra você. Esse packzinho que eu preparei aqui pra você vai servir pra você colocar dentro daquele pendrive de instalação do Windows que você tem. Os programas já estão ali prontinho, rápido e prático. Vai tá tudo aqui na descrição disponível pra você, é só baixar eles e usar. E lembra você que aqui no canal nós temos vídeos que te ensinam a fazer pendrive de instalação do Windows 10, do Windows 11. Temos vídeos que ensinam você a fazer o backup total, tanto do Windows como de Mac. Tem vídeos aqui também que vai te ensinar até formatar, galera. Tudo com conteúdo rápido, prático e objetivo. E o melhor ainda, toda semana tem mais. Então, antes de ir pro vídeo, quero combinar uma coisa com você. Vai ali agora, dá aquele like, porque tem muita gente que olha o vídeo e depois esquece de dar o like. E isso é muito ruim, porque é o like que diz pro YouTube que o vídeo é bom. E isso é o que me ajuda a trazer toda semana conteúdo novo pra você. Ok, combinado? Então, simbora pra tela do computador. Caralhinha, e agora aqui na tela do computador eu vou estar mostrando pra vocês os aplicativos. Bom, primeiramente os aplicativos que não podem faltar num computador, tanto ele formatado ou novo, são dois. Hoje ninguém mais vive sem a mídia social. E aqui nós temos o Telegram e temos também o WhatsApp. Sim, todos os dois você pode usar dentro do seu computador e é muito fácil. Vou estar abrindo aqui agora e vou mostrar pra vocês, olha só. Esse aqui é o Telegram. Esse daqui, se eu clicar dentro do Telegram aqui, eu posso escrever mensagem, responder, fazer tudo que eu faço no celular. Só que aqui dentro eu tenho a comodidade de usar o teclado e mouse do computador. Todos aqui, meus grupos do Telegram que eu uso, todos aqui, todos disponíveis, fáceis e práticos. Todos usando o mouse, o monitor do computador e também o teclado. Isso facilita muito. E o WhatsApp, galera, também não muda. Olha só. Você entra e você pode mandar a mensagem aqui, ó. Usando a praticidade da tela do computador e do WhatsApp. Essas duas redes sociais são muito usadas nos celulares e agora no computador também, você que não sabia, vai estar usando, tá bom? Galera, uma solução muito prática pro pacote Office. Todo mundo sabe que a Microsoft domina o mercado. E pra isso nós temos dois concorrentes muito aptos. Primeiramente nós temos o LibreOffice e depois nós temos também o OpenOffice. Esses dois aqui eu gosto muito de usar, entre eles, o OpenOffice. Vou estar apresentando ele aqui agora pra vocês. O OpenOffice nada mais é que um pacote de todos os recursos que a Microsoft oferece dentro do pacote Office, você também tem dentro do OpenOffice, tá? Você pode estar olhando aqui na tela. Quer um documento de Word? Tá aqui. Quer um documento de Excel? Está aqui. Quer um documento pra fazer uma apresentação de PowerPoint? Também tá aqui com todos, com muitos recursos. Claro que existem algumas limitações comparada com o nosso querido Office. Mas lembro a vocês que essa é uma versão grátis, totalmente funcional e intuitiva. Gente, é muito fácil de usar. Pode confiar no que eu tô dizendo pra vocês. Lembrando a vocês que eu vou estar deixando aqui um presentão também. Então preste muita atenção nisso. Galerinha, você que ainda tem aquele computador ou aquele notebook que tem a unidade de CD-ROM, eu vou estar apresentando aqui um programinha muito top, grátis também, chamado CD Burning XP. Esse carinha aqui realmente ele faz milagres, galera. Você vai poder gravar CDs de áudio pro seu carro, fazer um DVD de vídeo. Você terminou de editar um vídeo, terminou de fazer uma gravação, você quer gravar um DVD pra dar de presente pra alguém? Então, essa versão aqui, ela é muito boa. Vou ser bem sincero pra vocês. Eu gosto muito mais dela do que a do Nero. Inclusive o Nero tá pago agora, né? Quem sabe, deixa ali nos comentários. Antigamente usava o Nero pra gravar CD, né? Mas agora a versão dele tá paga. Pelo menos aqui na Itália. Se eu tento baixar, ele me pede uma licença, tá? Então, vamos lá. Esse daqui é pra produtividade. Também é um ótimo programa pra você tá usando. Galerinha, e aqui eu quero mostrar esse carinha aqui pra vocês, o Kicklock. Esse programinha aqui, nada mais é do que quando você instala ele, ele facilita muito a sua vida. Ou seja, vou abrir uma pasta aqui com documentos meus pra vocês verem. Eu abri a pasta e não tô conseguindo ver nada aqui dentro. Se você tiver esse programinha instalado ali, que eu vou tá deixando o link na descrição, você vai clicar em cima e vai clicar com a barra espaço do teclado. Você clica e com a barra espaço, ele te mostra um preview do documento. E olha só, ele também lê arquivos PDF, ó. Esse aqui é um PDF, tá vendo? Vamos supor aqui um vídeo. Ó, ele tá me dando uma preview do vídeo. Olha só o nosso laboratório. E aí, galera, que show. Aê! Viu só? Ó, vamos clicar aqui pra vocês verem, ó. Imagem. Ele te dá um preview da imagem. Se tivesse outras imagens, era só ir apertando a seta direcional que ela iria tá mudando. Arquivo zip. Você que baixou um arquivo zip e não sabe o que tem dentro, tá com medo de abrir, você vai, ó, só clicar em cima e fazer com o botão direito do mouse. E olha só, sem executar, sem você ter perigo de pegar vírus, ele te mostra o que tem dentro do arquivo. Galera, isso serve como infinidade de arquivos. Ele realmente é um canivete suíço pra você que quer ter um pouquinho mais de segurança no seu computador. Um outro aplicativo que eu queria apresentar pra vocês aqui hoje seria o PDF Viewer. Que, na minha opinião, galera, ele é muito completo. Ele tem muitos recursos. E todo mundo que eu instalo, que aprende a usar ele, vê que ele realmente entrega. Por ser um aplicativo grátis, você pode esperar dele porque, olha, ele tem recursos aqui, ó, pra você criar PDF novo, editar PDFs, adicionar páginas, fazer alterações. Galera, literalmente, ele é muito mais completo que o Adobe, tá? O Adobe, né, o Acrobat, que nós abrimos normalmente e só te dá a opção de abrir. Ele também faz buscas no documento. Você trabalha muito bem, sem contar que ele é totalmente grátis, gente. E isso já é uma coisa espetacular. Um aplicativo que funciona super bem, te entrega um resultado espetacular, totalmente grátis. E, galerinha, eu queria falar com vocês agora aqui, ó, navegadores de internet. Navegadores, quando você termina de instalar o sistema operacional Windows, ele te entrega o Edge, né, que é o navegador da Microsoft. Muito bom e agora com inteligência artificial. Mas, muitos de nós preferimos o Chrome. Eu também tenho o Chrome aqui instalado e vou dizer pra vocês que o Chrome, ele é muito bom, tá vendo? Eu adoro o Chrome. Inclusive, existe uma série de extensões do Chrome que isso te possibilita deixar ele mais inteligente, mais compacto e mais seguro. Mas, existe uma coisa. Nesse navegador aqui, que é o Opera, ok? Ele tem uma ferramenta nativa, que você não precisa instalar nada, que ele te abre um leque de possibilidades. É uma VPN grátis. Se você vai aqui nas configurações dele, aqui embaixo, olha só, quero mostrar pra vocês. Você vem aqui, ó, VPN, tá vendo? Habilitar configurações. Bloquear, você pode também bloquear os anúncios, pra não vir. Anúncios de pop-up, essas coisas. Você pode bloquear rastreadores e você pode habilitar a VPN. Aqui dentro da VPN, você vai ter a opção dela, apagamento e ela grátis. Eu vou dizer pra vocês, essa VPN que tem ali dentro, eu uso ela grátis e ela me permite de acessar conteúdos bloqueados em determinados países. Um exemplo, eu moro na Itália, ok? Como eu já, não é segredo eu falar aqui pra vocês. Aqui na Itália, aquele kawaii, ele é proibido. Você não consegue entrar. Você só consegue se você instalar uma VPN no seu navegador, no seu computador e é uma dor de cabeça. Um exemplo, aqui na Itália bloquearam o chat GPT. Pra mim poder acessar o chat GPT, eu preciso de uma VPN que prenda o meu endereço IP daqui da Itália, coloque no Brasil ou nos Estados Unidos, aí o bloqueio que tem aqui dentro da Itália não interfere na minha navegação. Isso serve pra vocês, de forma grátis, acessar conteúdo que é bloqueado aí no Brasil. E pode confiar em mim, tem muito conteúdo bloqueado. E se você também não conhecia, testa ele e depois me diz o que você achou. Bom, agora eu quero mostrar uma coisa muito interessante pra vocês. Você que gosta de editar, você que gosta de trabalhar fazendo edições nas suas fotos, você sabe que o Photoshop é um dos mais famosos. Mas, para aí, para aí, para aí, para aí. Você sabia que existe um programa muito bom? Não tem todos os recursos, mas existem muitos recursos que você, adaptando, pode fazer edições profissionais? Sim. O nome dele é Gimp. Sim. Ele é muito usado com as pessoas que usam o Linux. E ele tem a versão pra Windows e também pra Mac. Olha só, vou arrastar uma imagenzinha aqui pra dentro pra vocês verem. Gente, ele te permite de fazer todas as... Olha só aqui em cima aqui, ó. Criar camadas, editar a imagem, recortar, criar textos sobre a imagem que é muito prático, muito rápido. Olha só, gente. Você não vai se arrepender. Esse daqui, esse programinha, literalmente, ele é uma saída muito boa pra quem precisa editar imagens e não quer fazer aquele pagamento mensal, né? Que agora o Photoshop, ele é mensal. Então, com esse recurso aqui, você vai ter um poderoso editor de imagens cheio de recursos. Camadas, filtro, cores. Eu uso ele muito pouco. Queria mostrar, apresentar ele pra vocês. Porque, como eu expliquei antes, esses daqui são aplicativos padrões que eu instalo pra todos os meus clientes. E, galerinha, aqui eu queria trazer pra vocês esse aplicativozinho aqui, ó. Que ele é top, ó. Eu vou deixar ele na descrição pra vocês. E você não precisa instalar ele, não precisa fazer nada. É o MyCam. Quando você abre ele aqui e você tem uma webcam habilitada no seu notebook ou no seu computador, você não precisa fazer nada. Você só precisa vir aqui e abrir ele, ok? Olha só. Você vai dar dois cliques aqui e ele não instala nada. E ele já vai abrir aqui pra você, ó. Aqui na telinha, a sua webcam. Se você tiver duas ou três webcams, é só você vir aqui em device que ele vai estar aparecendo todas as webcams aqui pra você. Simples, prático, não precisa nem instalação. E ele também é totalmente grátis. E funciona em todas as versões do Windows. Isso que é o interessante. Viu só, galera? Esse pacote de aplicativos com certeza vai deixar o seu computador e o seu notebook mais completo. Lembra você de ir ali, deixar aquele like maroto, se inscrever no canal, Fala ali nos comentários o que você gostou do vídeo, que você já conhecia esses programas. Se você tem dicas de programa, vai ali, escreve nos comentários que eu respondo a todo mundo e você vai estar ajudando outras pessoas também. Galera, de coração, te agradeço e te lembro que a gente se vê aqui nos vídeos da playlist. Tchau, tchau!